Salve galera do Finibug Games, tô aqui com a Estrela, é isso aí pessoal, e a gente vai jogar o jogo do Barry, só que não vai ser o Barry normal, tá Estrela, vai ser o Barry alienista É, a gente já jogou o Barry alienígena, só que, eu não sei se você lembra, foi no modo fácil Fácil, né? É, só que agora eu quero ver se você é boa mesmo, porque agora a gente vai jogar no modo difícil, modo hard, e aí? Tô pronta, tô pronta Sério? Você acha que consegue ganhar? Eu já tô focada, Pia, tá? Então vamos lá, quero ver, e olha só quem entrou, a minha irmãzinha também, no modo difícil, quero ver quem é melhor de vocês duas Ela tá sempre onde eu tô É, comenta aí pessoal, o que vocês acham? Eu acho que ela tá perseguindo até O que vai ser melhor? É, eu acho que ela tá perseguindo realmente, porque... Ih, o que você viu que o policial ali fez com você? Ai, ele tá também batendo em mim Corre! Ai, ai, ai Galera, que policial malvado, ele tá batendo na gente Ai, olha só Ai, que maluco Onde é que tem esse pé de cabra pra gente bater nele também? Ah, não. A gente tem que procurar um pé de cabra. Onde é que tem? Achou. Pula. Não, aqui tá dizendo que tem que bater ali com ele. Ah, é? Mas tem que achar ele. Ah, Vivi entrou aqui, ó. Nossa, minha irmã é muito inteligente. Minha irmã é muito inteligente. Essa vez eu vou admitir que ela foi boazinha, né? Aqui dentro do duto, pessoal, olha só a estrela. Ai, cuidado com o laser. Pula aí. Tem aqui, olha, o pé de cabra. Agora a gente vai voltar lá e vamos atacar ele. Vem cá, vai, vai, vai. Peraí, eu tô chegando. Toma, toma. A gente já chegou ali. Vem cá, vem cá. Vem cá, você tá batendo em mim? Vem cá, vem cá. Cadê ele? Ai, ele consegue passar na porta dos policiais. O Nele, volta aqui, ó. Vem, vem. Toma, acertei o Nele. Quando eu me torno policial, eu vou passar por todas as portas. Isso, e aí a gente pega ele. Isso, a gente pega ele. Ah, ó. Ele tá tentando pegar pela cela aqui. Vem cá, vem cá. Não. Vamos lá. Vem, vem, vem. Nós dois, vem cá. Toma. Vem. Agora ele tá com medo. Ficou com medo, ficou com medo. Agora é três contra um. Eu, minha irmãzinha, Estrela. Vem. Ah, vamos embora, vai. Ele desistiu, ficou com medo. Deixa eu pegar o ouro. Vem cá, vem cá, Estrela. Tem que bater aqui, ó. Quebra. Ai. Ah, você já passou, né? Era a Vivi. Deixa eu tentar conseguir. Cadê você? Ah, tá aqui. Pega as moedas, Estrela. Pega as moedas aí, que depois dá pra comprar coisa, hein, galera. Vamos ver como é a diferença desse mapa do modo hard, né? Ó, eu já vi que aqui é um pouco diferente. E tô vendo que tem muito mais lasers do que no modo fácil. Então vai ser... Muito mais. Vai ser bem mais difícil de passar, Estrela. Ah, olha só. Ah, cuidado. Pula de volta. Ih, quase que me pega. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ufa. Nossa. Você tem que ter... Viu só? Quando a gente tá junto, tudo dá certo. É. Nossa. Sério, pessoal. A gente não consegue ter. A gente tá lá na frente. Então tá bom. Olha só. Mais laser aqui, ó. Você tem que, tipo, não cair e ainda não pode ser pego pelo laser. É, tipo, duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que é modo hard, né? No modo difícil. Tá, a gente conseguiu passar, mas minha irmã tá tendo um pouco de dificuldade, galera. Pelo jeito, ela não tá jogando tão bem. Ai, Vivi, eu sabia que você não jogava bem. Ah, não fala isso aqui. Eu acho que ela tá um pouco destreidada. É. Tá perto de mim. Ai, Tia, olha. Cuidado. Já tem os alienígenas desde o começo aqui, ó. No modo difícil já tem... Ai, quase que ele pega. Toma. Pelo menos é fácil matar eles. É, né? Como é que passa ali nesse laser? Não deu pra passar. É, eu acho que ela tem que passar por aqui, ó, Estrela. Tem um duto aqui. Peraí, peraí que eu já tô indo. Deixa eu só sair de dentro dessas caixas, tá? Seguei. Vem aqui, ó. Pelo duto, pelo duto. Tá, onde é que isso vai dar? Cadê a Vivi, hein? Ela ficou lá pra trás. Ah, tá sobrecarregando os colegas, né? É que esse modo difícil realmente é bem difícil. Então, vai tá na descrição aí esse jogo pra vocês jogarem, galera. Eu quero ver quem consegue passar no modo difícil, tá? Vocês colocam... Olha só quantos alienígenas. Se prepara, se prepara. Toma. Eu tô preparada. É só um, é só um na casa. Ele só tem cara. Como é que eu ia acertar outro canto? Ah, eu acho que a Vivi chegou, cadê? Foi. Aê, Vivi, vamos lá, irmãzinha. Aê, Vivi, vê se vem mais rápido, tá? Ai, ai, ai. Tem um cientista, sei lá, um robô gigante ali atirando na gente. O que é isso? A gente tem que atacar ele. Vai, vai. Ah, ele tá atirando em você, hein? Galera, isso é muito difícil. Corre, Vivi. Vem cá, vou por cima aqui. Toma. Boa. Você foi muito boa, irmãs. Você viu? Eu cheguei atacando lá, tipo, barra, né? Nossa, foi... Tem mais, tem mais estrela. Caramba. Ah, não. E peraí, eu vou subir a escada. Vai, vai, vai. Ataque ele lá. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Nossa. Ai, ele me acertou. Vem, vem, vem. Aqui, aqui, vem cá. Agora pula de novo e toma. Toma, toma. Toma. Ai, ele não morre. Não, não é possível. Opa. Ele caiu. Nossa, você também caiu, não foi a estrela. Ai, a estrela acabou caindo também. Boa, voltou. Vai, mas tudo bem. Vai, vamos, vamos. Galera, esse mapa com esses carinha aí, esses robôs que ficam atirando, fica muito mais difícil. Olha só. Tem mais e todo lugar que a gente tem, ó, ele acabou. Foi você. Ai, caiu. Ai, caiu. Eu tentei passar rápido, cara. É muito difícil assim, gente. Sobe logo. Aqui atrás da caixa, pegou a arma e agora foi. Toma. Ele ainda acertou um em mim, hein. Ai, tá muito difícil, hein. Ele tirou meu life. Vamos lá pra outra zona aqui, galera. Ah, não dá pra passar ali, ó. Eu vou chegar aí, tá? Tá, tem um duto pra entrar, estrela. Vai lá nele. E agora? Ah, isso, peguei arma. Agora a gente tem arma. Boa, boa. Atira ali no botão. Agora estamos no mesmo nível. É isso aí. Agora a gente tem arma pra tocar tiro com aqueles robôs. Toma aqui, ó. E agora... Ai! Aquilo pegava na gente. Pela parede. Aí fica difícil, né? Ô, Roblox. Aí fica difícil, Roblox. Vamos lá. Eu acho que tem que deixar ele passar, ó. Cuidado aí, estrela. Ó, tem que deixar ele passar. Quando ele passar, a gente vai e passa daí. Pode que me pega. Tá, calma. Eu vou agora. Quando ele voltar, eu passo, galera. Vamos lá. Tá difícil, tá difícil. Vai, vai, foi. Boa estrela, tô indo aí. Vem, 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 vem. Tá, tá. Consegui. Nossa, tem mais aí, Robô. Vou tentar atirar nele, ó. Olha a tiro. Ai. Muito difícil coisa de laser, viu? Consegui. Nossa, tem outra aqui. Toma, toma tiro. Toma. Bate. Toma. Consegui. Nossa, galera. Ai, você foi muito bom. Você me salvou. É, e olha o life, meu life lá em cima. Eles já acertaram alguns tiros em mim, galera. E daqui a pouco eu vou acabar morrendo. Se eu não conseguir matar eles bem mais rápido, hein? Não, claro que não. Eu não vou deixar isso acontecer, tá? Não vai acontecer. Você é legal, Gila. Você tá ajudando. Eu sou. Tá, vamos. Agora, cadê sua irmãzinha? E eu cheguei, acho que foi, sei lá, no espaço onde tem um gigante. Ai, vai logo. Toma, toma. A sorte é que com a arma dá pra gente acabar com ele. Toma, toma, toma. Agora dá pra acabar com ele na distância. Ah. Vai, vai. Fui. Consegui. Ah, não. Tem uns que atiram aqui também. Pegaram vocês, cara. Toma. Tem mais. Ali outro. Só um na cara. Só um na cara. Só um na cara. Só foi um na cara dele, hein? E eu acho que tem outro ali. Tem outro ali. Calma. Eu vou pegar ele. Vou pegar ele. Ficou muito difícil assim. Ai. Calma, calma. Toma. Toma. Isso. Ei, é muito legal esse, hein? Esse é. Esse que tem a arminha é muito legal. Sério, eu gostei mais do que o Barry normal, esse alienígena. Porque tem a arminha, tem o pé de cabra. Tem muito mais opção. Eu achei muito mais opção. Só que também, né? É, mas difícil. Ó, tem que apertar os botões, Estrela. Você atira neles, ó. Os que estão em vermelho, ó. Aquele ali não. Acho que é aquele ali, ó. São quatro, ó. Três. Cadê o outro? Deixa eu procurar o outro. Procura aí o outro. Entra aí, calma. Não é aquele? Onde é que ele tá? Ali em cima. Boa. Foi. Tá, são quatro botões que você tem que apertar, pessoal. Quando eles ficam verdes, liga o ventilador gigante. Onde a gente vai conseguir ir na zona antigravidade. Subir pra outra zona. E tentar escapar dessa prisão. Aqui, ó. A gente vai passar. Ah, Vivi nunca acompanha a gente nessa hora, hein? Ela tá meio lenta mesmo. Deixa eu apertar aqui. Ah, eu não tô conseguindo apertar. Tira, tira. Não vai. Foi. Tá, ventilador. Agora a gente vai voando. Deve ser legal voar assim. E agora? Nossa, tem que sair na hora certa. Foi. Eu consegui. Você joga bem, Estrela. Sério. Estrela foi bem agora, hein, pessoal? O que é que vocês acharam? Quero ver se vocês também vão conseguir. Comenta aí quem consegue jogar esse jogo e passar, hein? No modo hard é bem mais difícil. Olha, vou atirando a distância aqui. Toma. Ó, tem um ET lá atrás. Isso também, ó. Ai! Você me derrubou. Não, mas foi sem querer, mas você pode se atirar em mim. Desconcentrei. Quase atirei. Você deu um lapado em mim que eu caí. Ah, mas foi sem querer. Foi, foi, foi. Ó, eu tava atirando neles lá, ó, no final. Vocês acham que ia fazer escurrir aí, não? Consegui matar os dois sem eles me verem. Agora eu vou na pele de cabeça. Mas, ah, não, tem um lá em cima. Ai, ai, ai. Foi. Ufa, você conseguiu isso sozinho, hein? Eu tô bom no tiro, hein? Tô bom no tiro. Cadê minha irmãzinha? É, eu falei, eu falei. Irmãzinha, volta. Ah, olha. O laser sai quando aperta o botão. Nossa, que massa, um túnel. É. Caramba, essa prisão é muito gigante. Deixa eu pegar os outros. Cuidado, aí. Tô chegando. Passei, foi, foi. Tá, agora a gente vai... Olha quanto ouro. Eu acho que esse ouro aqui, galera, depois a gente consegue comprar objetos. Ai, tô atirando a gente. Não faz sentido nenhum. Acabei de descer isso aí, agora eu tô subindo. Calma. Deixa eu atirar nele. Deixa eu atirar, peraí. Eu vou ficar aqui solvido, tá? Deixa eu atirar aqui, ó. Atira nele. Toma. Atirei pulando. E tem outro lá embaixo. Toma. Consegui. Ai, ai. A sorte é que só com um tiro a gente consegue acabar com eles, hein? Porque senão nem ia conseguir passar, não. Vai ser complicado, hein? E agora como é que passa? E agora? Não sei. Tem tiro no laser. Não é pra passar no laser. Toma. Não. Devolvi. Devolvi. Você me derrubou. Eu devolvi. Eu devolvi. Foi maldade agora, hein? Você me derrubou naquela hora. Eu devolvi agora. Cadê minha irmãzinha, hein, galera? Ela ficou pra trás. Eu acho que ela não consegue passar no modo do Rara. Essa daí ninguém precisa empurrar. Ela se empurra atrás. Ah, tem um botão. Olha, tem um botão, Estrela. Tem um botão lá. Só atira nele. Toma. Toma. Foi. Tchau pra tu. Tchau pra tu. Ah, agora ficou muito fácil matar esses ztzinhos com a arma. Aham. Com a arma ficou muito fácil matar os zt. Sério. É todo um trabalho só ele pra fazer. Aham. Tá, entra no túnel aí, Estrela. Pra ver se a gente consegue passar disso e escapar dessa prisão. Ou outra zona. Ah, você fica me chamando, mas você não chama a Vivi, né? Que não tá nem ajudando a gente. Ela tá muito atrás. Eu acho que ela não vai conseguir passar desse mapa. Opa! Nossa, quanto lença. Calma, calma. Galera, no modo fácil é só ir pro lado e pro outro. Nesse aqui tem que ir pro lado e pro outro. E ainda tem... Tem que pular. Ouro, ouro. Vai. Tá. Ih, tem um... Tem dois cientistas ali que atiram. É cientista ou robô isso aí, galera? É tipo um cientista ET que atira. Que a gente tá parecendo a tocar a olho e a roupa. Eu acho que deve ser um robô, né? É. Toma. Não sei. Não, eu acho que é um ET que tá com a roupa de... De make robô. Um robô. É, mas ele tem tipo... O pescoço que você vê... Você vê que o pescoço dele é de ET. Tá, vamos lá. Consegui matar os dois que tinha aqui. Pra onde é que a gente vai? Pegar esse ouro. Ah, eu achei que quebrar o vidro lá em cima, galera. Tem um vidro ali em cima. E quando a gente se transformar em guarda, vai dar pra passar nessas partes que tem o luz. É vermelha. Deixa eu quebrar aqui. Deixa eu pegar essas moeditas. Vai, quebra. Opa. Boa. Ah, tem outra aqui. Toma. Olha ali, tá vendo? Quando ele morre, dá pra ver que é um ET. E tem dois aqui. Toma, toma, toma. Nossa, eu atirei pulando. Ah, não morreu. Calma, galera. Esse foi muito, muito radical. Isso foi muito bom. Cadê você, estrela? Ah, você caiu. Não, não acredito. A estrela passou direto. Eu não consigo cair na hora certa, galera. Esse foi muito radical. Era na tirolesa, com a arma atirando no ar. E teve que acertar os dois, um de cada lado. Esse foi bem emocionante. Vamos ver se ela consegue. Toma, 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 tira. Tava ajudando você, você viu? Ah, eu tava vendo. Tava ajudando bastante. Cadê a Vivi, hein? Ah, não sei. Eu não chamo ela mais não. Ela não tá conseguindo acompanhar nosso pique, né? É, dessa vez ela não conseguiu acompanhar. Ih, eu fiquei que empurrou. Dessa vez eu caí sozinho. Nossa, voltou muito, hein? É que tem o botão... Tá vendo, dá muito trabalho pra você empurrar assim. É, tem o botão lá em cima que a gente tem que atirar nele pra conseguir passar. Entendeu, estrela? Vai lá. Tem que usar a arma laser. Deixa eu subir aqui, ó. Aqui, ó. É a pele da tirola. Foi. Não, não foi? Como assim? Eu acertei. Agora, zona 2C. Não sei o que significa, mas... É outra zona agora nova da prisão que a gente vai passar, galera. Ó, tem um portãozinho aqui. Ai, fiquei preso. Ai, que isso? Vamos lá. Cadê você, estrela? Rápido, peraí, que esse portão tá me atrapalhando. E... Nossa, aqui tem um monte de... De centro de robô, a linha de história, olha só. Ai, sala preta. Tem um grandão. Toma, toma, toma. Tem mais lá em cima também. Toma, toma, toma. Vai, 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 vai. Ele tá com muita vida. Calma. Foi. Ai, quase que você atirava em mim agora. Foi, você tava passando na minha frente. Ai, tem outro lá em cima. Calma, deixa eu acertar ele. Vem cá. Só um tirinho, só um tirinho. Eu gosto desses robôs, hein? Só um tirinho. Ei, eu adoro jogo de tiro, assim. Eu acerto muito bem enquanto ele não robôs, então tô treinado. Ó, só tome uma. Toma. Já foi. Eu pulando, hein, pra você não me acertar de novo. Ele nem me viu, galera. Eu consegui acertar ele, sem ele nem me ver. Como é que a gente sai daqui? Boa, tem escada. Boa. Tá. A Sheila pegou essa escada aqui, vou pegar também. Deve ser algum lugar que tem que colocar ela, né? Eu peguei, até você se segurar. Ah, aqui, já sei onde. Aqui, aqui, ó. Isso. E aí, Sheila, você tá inteligente, hein? Foi bem rápida. Tá, agora é só passar nos dutos. Vai ter outro duto ali. Ai, parece até que eu já joguei esse jogo, hein? Essa prisão parece um labirinto, na verdade, né? Você entra no duto, sai de outro duto, aí sai de outro lugar, aí desce, depois sobe, depois vai pra esquerda, vai pra direita e volta. Não, não, não. Não acaba nunca. Sério. Eu sou uma atleta. Você é atleta? Uhum. Não, vai. Vai pra se tomar. E você, sendo atleta, não? Não, esquece esse assunto, vai lá. Olha, tem um refrigerantezinho agora, já que tá cansado. Dá pra beber um drinkzinho aqui agora, ó. Que você quiser, ó. Coca, alguma coisa. Só que como é que a gente escapa daqui? O portão tá fechado. Do outro lado tem laser. Ah, deixa eu tentar tirar. Ué, você vai... Olha só, hein. Não, não quebrou nada aqui, ó. Será que é pelo chão? Tenta quebrar esses dutos aí, vai, ó. Calma. Ah, quebrou, quebrou. Muito bom. Aqui. Tem um que era de outra cor, galera, e aí dava pra quebrar ele. Tá, então a gente vai subir o terrâneo agora. Opa, foca, foca. O que é isso? Ah, não. Era o outro lado, ó. Ainda bem que eles tão longe e não tão nem vendo a gente. Toma, toma. Mais um. Sério, eles só tem um olho. O corpo deles é um olho. E eles não enxergam a gente. Ah, tem em cima. Cuidado, hein. Tem dois em cima, dois em cima. Ah, são muitos deles. Deixa eu atirar nele. Foi um, já foi. Cadê o outro? Foi. Agora a gente tem que ativar o portal. Você viu que tem um portal? Não, não tô vendo, mas... Acho que é lá em cima. Vamos lá. Aqui, aqui, ó. Só clica aí, eu acho. Foi. Foi, vamos. Será que esse portal dá pro tipo... Se entrar por trás também pega? Não sei. Olha, a gente chegou no outro planeta. Eu acho que isso aí é o planeta... Dos avatares. É, dos ETs. Esse aí, eu entendi o que você quer dizer. É que parece realmente o planeta do avatar do filme. Ah, ele tem um aí em cima. Vai, tira nele. Tem dois, na verdade. Se proteger, vamos ficar juntos. Tem um lá em cima, lá em cima o mesmo. Vamos ficar juntos dessa vez. Me espera. Aqui, a gravidade é baixa, então a gente meio que flutua. Todos somos mais fortes. É. Vai, vem. Passei. Tanto que... Ai, tem um ET ali, ó. Vai, 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 vai. Como é que eu vou matar ele? Toma. Foi. Ó, tem um lá em cima. Eu vou tentar acertar ele, hein? Acho que acertei. Tá muito difícil aqui. Consegui acertar. Pelo menos a gente não vai levar tiro agora. Galera, esse mapa é muito zinito. Sério. E eu acho que... Sabe o que foi que aconteceu? Ah, não! Você... Não! Pela primeira vez eu morri pra esses ET. Pela primeira vez. Caramba! E eles... Ele acertou em mim duas vezes e já era. Ai. Ah, eu tô ganhando. Peraí, tá aí. Eu vou... Vai, vai. Eu chego já. Eu chego já. Vim, vim, vim. Que a gente... Galera, eu acho... Sabe o que é que eu acho? Que os ETs, eles entraram pra aquele portal e chegaram no nosso planeta. E agora a gente entrou no portal e tá entrando no planeta deles. Entendeu? Tipo, devolvendo. E agora a gente vai ter que arrumar um jeito de escapar pelo planeta deles. Já que eles vadiram o nosso, mas vadiram deles. Eu vou pular aqui e dar um tiro nesse aqui. Calma. Toma. Ai, vai, vai. Será que matei? Forri. Se não, ele também ia matar de novo, né, galera? Consegui aqui, ó. Passar. Tá, eu tenho que chegar lá em cima. Nossa, Jelena, você caiu. Ah, não. Eu já tava lá em cima. Calma. Você vai conseguir passar. Que agora não tem mais nenhum ET. Então fica fácil. É, agora vai ficar tranquilo, né? Tá, pessoal. Eu acho que a gente tá quase conseguindo escapar aí. Porque, olha, chegou no chefe. E se a gente acabar com esse chefe, a gente tem outro portal pra conseguir escapar de uma vez. Vamos lá. Se é o chefão de todos, né? Tipo, a espacional me mexe. Onde pegou todos os ET e levaram pro nosso planeta. Vai, atira deles. Amai, eu te sou. Espera aí, eu vou conseguir. Vai, 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 vai. Olha o nome ali. O Belly. Eu acho que é tipo o Belly. Belly, Belly. É o Belly. É o Belly extraterrestre. Toma. Ah, ele só tem um monte de ETzinho. Toma, toma, toma. Tá quase acabando a vida dele. Eu tô... Ai, tem um monte de baixa ainda. Tem outro. Consegui? Ai, tem mais. Terão muitos. Consegui. Consegui. Meu. Nossa, a gente conseguiu. Vamos lá. Ai, gente. Vamos lá. Juntem. Vamos. Tá. Olha, o portal abriu. E agora a gente, eu acho que vai conseguir entrar nesse portal e escapar de uma vez. Conseguimos acabar com todos os ET. Vamos ver cá. Eu tô só um pouquinho atrasada, mas não tanto quanto a Vifi, né? Você pode perceber. Será que dá pra entrar por trás do portal? Eu nunca tentei. Deixa eu ver. Não. Que loucura. Não. Dá. Que loucura. Olha aí, galera. Consegui até um emblema ali do modo hard e modo difícil desse mapa, que é o novo mapa do Barry. Então, joguem aí. Olha só. No Barry normal, eu já consegui todas as premiações, tá certo? E no Barry Alienist, só falta ganhar esse First Place, que é o primeiro lugar no fácil. Eu não sei como é que ganha esse. Mas, o modo difícil eu já consegui. A Estida tá terminando também aí. Vai conseguir passar, galera. A Vifi é que não conseguiu de jeito nenhum. Então, vai tá na descrição pra vocês jogarem, tá certo? Ó, tem os moths aqui que quiserem pegar, mas eu acho que é com Robux. Vamos ver se dá pra entrar na prisão agora, já que a gente é policial, né? Olha só. Cheguei, cheguei. Eu acho que dá pra gente passar ali, ó, na parte dos guardas e também na parte da prisão, olha só. Agora libera pra gente, que a gente virou os guardas. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem aqui pra prisão pra terminar o vídeo. Tá, então é isso, pessoal. Conseguimos escapar, viramos policiais e no modo hard, que é o modo mais difícil dos alienígenas, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o like, eu amo muito pra vocês e comenta se vocês também conseguiram passar. Valeu, fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.